Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oração ao Espírito Santo para pedir um milagre em momentos difíceis. Seja bem-vindo ao canal Antônio Batista. Eu te convido a orar comigo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está em busca de um milagre para este momento difíceis? Bem, mas posso te apresentar uma oração ao Espírito Santo que promete ajudá-lo nesta jornada. Mas antes vamos fazer um acordo. Se você conseguir o seu milagre, não esqueça de me contar como foi, ok? Vamos lá então. Prepare o seu coração e sua alma para esta oração poderosa. Oração ao Espírito Santo para pedir um milagre em momentos difíceis. Se você está passando por uma fase ruim na sua vida, se sentindo sem saída ou simplesmente está com dificuldades. Não garantimos que o Espírito Santo vai atender a todos os seus pedidos, mas pelo menos vai dar uma mãozinha se você fizer com fé. Então sente-se confortavelmente, feche os olhos e vamos lá. Então vamos começar a oração. Ó Espírito Santo, divino Consolador, nesse momento de aflição e dor, venho pedir a tua ajuda, o teu amor, para que eu possa superar esse dessabor. Divino Espírito Santo de amor, que são fonte inesgotável de alegria e paz. Espírito que nos enche de dons e nos dá força para continuar, te peço clareza e bênção neste momento de ruínas. Sei que é o nosso guia e protetor que nos sustenta em cada passo e respiração e que está sempre presente em nosso interior, fortalecendo nossa fé e nossa devoção. Espírito Santo, Espírito Santo que se manifesta com poder e nos concede curas, milagres e prodígios, tu que remove obstáculos e barreira, ilumina os caminhos para que alcancemos nossos objetivos. Neste momento eu clamo por sua intervenção, para que possa me conceder um milagre que traga alento e paz ao meu coração e que possa afastar todos e qualquer problema. Hoje eu quero pedir sua ajuda e eu imploro e suplico, conceda-me este milagre que te peço. Peço-te, Espírito Santo, que me conceda tua graça, que me faça sentir o teu amor e tua presença e que me ajude a vencer essa dura fase com coragem, fé e muita esperança. Espírito Santo, tu esclarece tudo com a tua luz. Amém. Que esta oração possa trazer o conforto e esperança para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Lembre-se que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos fortalecer em todas as situações. Não desista não, tenha fé e confiança em Deus, pois Ele é o único capaz de realizar verdadeiros milagres em nossas vidas. Que a paz e a paz e a graça divina estejam sempre conosco, agora e sempre. Tenha confiança em Deus. Um abraço a todos. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.